Fala pessoal, beleza? Aqui é o Dante Testo e nesse vídeo quero te mostrar mais um pouquinho da tecnologia do ZipWP e agora falar sobre as Blueprints. Aqui no Plano Pro, pra quem já assistiu meu vídeo inicial, se você não assistiu para tudo que você tá fazendo, vai assistir esse vídeo, ele vai te explodir a mente com as possibilidades que o ZipWP pode te trazer. E o investimento, cara, não é tanto assim e você vai poder criar até 5 sites com inteligência artificial todos os dias com essa ferramenta, sites feitos em WordPress, ou seja, você vai criar novos WordPress assim 5 por dia, pra você vender a rodo aí e rápido, fácil de editar com as ferramentas super incríveis que eu já mostrei no vídeo anterior. Vai lá que eu não vou falar disso agora não. Eu quero me concentrar aqui nesse vídeo pra falar sobre as Blueprints, o que é Blueprint, pra que serve, como isso aqui pode ajudar na nossa eficiência na hora de produzir novos sites utilizando essa plataforma. Vamos lá? Então é o seguinte, aqui embaixo na descrição do meu vídeo sempre vai ter links pra você acessar aqui o ZipWP e contratar a ferramenta, dá aquela força, usa o meu link na hora de contratar, você vai estar ajudando aqui o canal. Seguinte, aqui dentro do painel do ZipWP, conforme vocês viram no primeiro vídeo, a gente consegue criar novos sites, seja um site em branco, WordPress, Azil, que aí você pode instalar teu Elementor lá que você gosta, qualquer tipo de plugin você vai poder instalar lá dentro desse Blank Website, ou seja, porque é um site em branco, WordPress, ele cria um WordPress Azil pra você começar um projeto, instalar teus plugins, não tem limitação nenhuma, o ZipWP não te impede de instalar nenhuma ferramenta dentro do teu site, porque ele é como se fosse um servidor de hospedagem mais fechado, mas é um WordPress, você pode instalar teus plugins, não tem limitação nenhuma. Ah não, Dante, eu quero fazer com inteligência artificial, que nem você mostrou no vídeo, então você vai clicar aqui em Complete Website, e aí você vai seguir os processos igual eu mostrei no vídeo. Uma vez que você fez isso, vai nascer o sitezinho aqui, tá vendo ó, pousada, júris, não sei o que, eu tenho uma aqui que é de clínica veterinária, tá? O que que acontece? Eu quero demonstrar pra vocês nesse vídeo o uso das Blueprints. No plano Pro tem 5 Blueprints, no plano Business tem 10 Blueprints, ou seja, eu posso manter 5 ou 10, dependendo do plano, sites salvos aqui, no caso nessa categorização aqui de Blueprints, a Blueprint é como se fosse um projeto base, matriz, né, que vai ser usado pra novas cópias. Então imagina só a seguinte analogia, eu vou focar com a minha agência aqui em atender apenas veterinários e advogados. Dois nichos só, só vou atender advogado e veterinário. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dois modelos de site de veterinário e três modelos de advogado, tá? Ou três de veterinário, dois de advogado, ou um de cada tipo, você vai ter 5 nichos. Enfim, você decide aí como você quer distribuir as suas Blueprints. Uma vez que você, então, criou o teu site lá com inteligência artificial, ele nasceu aqui bonitinho, você tem aqui nessas três pontinhas aqui, ó, a opção de criar uma Blueprint. Quando você clica aqui em criar Blueprint, aparece esse modalzinho aí, você dá o nome que você quer. Vou colocar aqui, ó, clínica veterinária modelo 1, coloque uma descrição qualquer aqui. O tipo desse Blueprint, ele é um Blueprint privado, que só você vai ter acesso e tal. Ah, não, eu quero que ele seja público e compartilhável, assim qualquer pessoa de posse do link da Blueprint vai poder instanciar um novo WordPress e criar um novo site lá. Isso é interessante, se você trabalha em equipe, você fala, ó, galera, todo mundo clica nesse link, cria e vai fazendo aí, um atrás do outro. Ah, não, eu quero deixar privado, que só eu que vou fazer. Ah, não, eu quero fazer um produto demo aqui, ó, um produto demo. Quer dizer que eu vou deixar essa instância desse site que vai nascer ali da cópia de clínica por uma hora, quatro horas, doze horas, um dia, sete dias disponíveis. Depois desse período, ele deleta o site. Então, se você quer fazer um demo ali pra pessoa, olha, criei um site aqui só pra você ver como é que funciona, ele deu uma editada lá pro teu logo, cuida as tuas cores, vê se você gosta. Se você gostar, a gente fecha. Se a pessoa não tá tão interessada, você deixa aqui já sete dias, daqui sete dias o negócio vai embora. Você não tem limite de instâncias, tá? Você pode ter quantas instâncias você quiser. Você só pode ter cinco Blueprint, matriz, mas instâncias você pode ter quantas você tiver de disco, né? Porque tem 10 GB de espaço em disco no plano Pro, acho que 20 GB no plano Business. Então, dependendo do espaço em disco, você não vai poder ter tantas assim. Mas, enfim, no meu caso aqui, eu vou deixar nessa opção Type aqui, ó, Publicly Shareable, que não sei lá pra que se fala esse negócio em inglês. Enfim, você entendeu. Aqui embaixo, ele pergunta se você quer redirecionar a pessoa quando ela fizer o login, se ela quer ir pro administrativo ou quer ir pra home. Tanto faz, vou deixar na home mesmo. E aqui, no cantinho em cima, não esquece de habilitar isso aqui pra você poder enviar as credenciais pra pessoa que vai cuidar desse template. Então, se você tem um funcionário, você pode fazer, ligar todas essas opçõezinhas aqui. Assim, quando ele receber a cópia da Blueprint que vai nascer aqui, ele já recebe umas credenciais por e-mail. Mas fica salvo aqui as credenciais, você não vai perder nada não, fica tranquilo. Se você tiver um webhook com automação, você pode até mandar essas credenciais pra sua automação, que vai disparar pro seu cliente ou pra um mailer, sei lá. Você pode integrar mais coisas. Beleza, então tá tudo feito aqui, é só clicar em Criar. Quando você clica aqui em Criar, ele começa a processar aqui, criar essa Blueprint, ou seja, que é o clone da minha matriz inicial que tava aqui em Staging, né? Ou seja, saiu do Staging, veio pra Blueprint. Tá aqui, ó, Blueprint, quadradinho aqui bonitinho, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o site pra mim aqui, ó. Pronto, ó. Tá bonitinho aqui logado, que é a matriz, né? Então, se eu precisar editar a matriz, eu logo aqui, faço qualquer alteração aqui e tá tudo certo. Aí, vamos imaginar que agora, alguém me ligou e falou, Dante, você faz site pra clínica veterinária? Faço. Ó, eu tenho uma clínica aqui em São Paulo, faz um site pra mim. Ó, eu tenho esse modelo aqui, serve. Opa, isso aí é muito bom, pode fazer. Copio aqui, então, essa URL da Blueprint, vou numa janela nova aqui, ó. Vou CTRL V e entro. Olha só o que aparece. Você quer criar uma clínica veterinária do modelo 1? Quero. Qual que é o seu nome? É Dante. Qual que é o seu e-mail? Dante.testa.rgm.com. Launch. Pronto. Ele vai pegar a minha Blueprint e vai falar assim, ô, Blueprint, eu quero fazer uma cópia sua. Só que eu quero colocar essa cópia numa nova URL, porque eu vou trabalhar independente lá, porque eu vou fazer um site pro cara de São Paulo lá. Entendeu? Ele vai fazer isso. Ele vai criar uma instância da Blueprint pra você trabalhar, modificar, fazer o que você quiser, pra depois entregar pro seu cliente. Mas a instância Pai, que é a Blueprint original aqui, ela é imutável, né? Ou seja, ela não vai sofrer alteração e ela também não vai alterar a sua versão final que acabou de ser criada aqui agora. Ou seja, ó, depois que ele instanciou lá, a Blueprint acabou de processar, já abre o WordPress aqui, ó. Pode ver que tem essa URL aqui, no meu caso aqui aleatória, que é diferente da URL Pai, ó. Que é essa daqui. Então, essa daqui é a URL Pai, essa daqui é a instância do Pai, que é uma nova que eu vou trabalhar ali pro veterinário de São Paulo. Então, pronto, eu acabei de fazer uma nova instância disso. Quando eu dou um reload aqui, você vai ver que ele vai falar, ó, você já usou uma vez, ó. Ou seja, já instanciei, já criei uma nova. Aqui nos três pontinhos você tem algumas opções pra você pegar a credencial da matriz, mas quando você faz uma instância de Blueprint, ele volta pro staging, ou seja, essa instância que você criou, ela tá estagiando aqui. Ou seja, ela tá aqui esperando ser entregue pro cliente. Então, você pode vir aqui, logar por aqui, ou deletar, ou fazer uma nova Blueprint dessa nova versão, por quê? Vamos supor que você modificou essa versão pro seu cliente lá de São Paulo. Ficou tão bom que você falou, nossa, cara, pode ser que tenha mais veterinária em São Paulo, que queira uma cópia dessa. Vou transformar numa Blueprint. Aí você vem aqui e transforma numa Blueprint nova, que aí você vai ter dois modelos de clínica veterinária. Um com o modelo 1 e a outra, que você acabou de criar, a nova Blueprint com o modelo 2, que você melhorou pra esse outro cliente. Ou seja, se você quer focar num nicho, você pode ir fazendo um site melhor que o outro, um derivado do outro, baseado nas necessidades dos seus clientes, e deixando salvo aqui todos os modelinhos como Blueprint. Quando aparecer um cliente, você fala, olha, eu tenho cinco modelos, porque você só pode ter cinco Blueprint aqui salvo, no meu plano Pro, ou dez no plano Business. Pronto, você tem aqui cinco ou dez modelos. Você apresenta esses modelos pro seu cliente, o cliente escolhe o seu papel aqui, o que que é pra fazer, então? Entra na Blueprint, o cara vai escolher qual que ele quer. Opa, quero esse aqui, ó, de pipoca gourmet. Opa, então vamos copiar o link aqui, vamos pegar uma URL nova aqui, então, vamos dar um Ctrl V, ó. Ele vai instanciar agora o de pipoca. Fala, ó, Dante. Vou colocar meu e-mail aqui, que é o meu. E pronto. Detalhe, se você colocar o nome e-mail do seu cliente, ele vai mandar uma cópia das credenciais pro seu cliente, assim ele vai poder acessar e modificar lá. Eu não quero que ele faça isso, né, então eu mando pro meu e-mail mesmo e depois que o site estiver pronto, aí sim eu mando pra ele as credenciais, crio usuário, exporto, levo pro site dele. Mas você entendeu? A Blueprint vai fazer você ganhar produtividade quando você já tem o negócio pronto, ou seja, você já tem o nicho que você quer mirar pra você escalar. Toda vez que você quiser criar um projeto igual, você vai lá, dá um copiar na instância, sobe aqui uma nova instância. Pronto. Em um minuto você já tem o site clonado pra você começar a trabalhar e modificar. Isso é o que a Blueprint faz. Pronto, ó. Tá feito aqui. Ó, posso fechar aqui caso eu não queira esperar. Pronto. Já tô aqui, ó, no Stagens. Olha aqui, ó. É uma pipoca gourmet. Tá aqui já. Eu posso clicar no WT Admin aqui. E ele me leva aqui pro administrador do Pipoca Gourmet. Se eu abrir o site aqui, ó. É uma cópia idêntica, né? A propósito, se vocês gostam de Pipoca Gourmet, aqui embaixo do meu vídeo tem o link do Instagram. Minha esposa está fazendo deliciosas Pipocas Gourmet aí, cara. Fantástico. Entrega pro Brasil inteiro aí. Basta você pagar o frete, ela manda aí pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveitando fazer um jabazinho aqui do negócio dela. O negócio é de primeira. Vale a pena experimentar aí se você gosta de comer coisas gourmetizadas, cara. Isso aqui é viciante. Mas enfim, tava fazendo esse site aqui pra ela e falei, por que não vender esse site agora de Pipoca Gourmet pra todo mundo que faz Pipoca Gourmet? Porque tem poucas pessoas nesse universo desse tipo de produto com sites, né? Então eu falei, vou fazer um modelinho pra vender só pras pipoqueiras. Porque o mercado é gigantesco. Não tem como atender todo mundo que quer comer Pipoca Gourmet. Então eu vou fazer só pras pipoqueiras concorrentes. Não tem problema nenhum, né? É assim que gira a roda do mercado. Você tem que fazer um site pro seu cliente, pro concorrente do seu cliente, que é o concorrente dele. E assim vai. E é assim que a roda gira. Mas você vai se especializar com o ZipWP pra criar uma rotina de criar sites cada vez mais rápido, com qualidade, baseados nos modelos aqui. Como demonstrado no meu primeiro vídeo que eu já te mostrei lá. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir que eu tenho certeza que você vai ficar maluco com as possibilidades de negócio que essa ferramenta pode trazer no mercado de pessoas que querem cobrar o mais barato ou querem cobrar o mais caro. Cara, a negociação é sua. Se você souber negociar, você pode vender sites feitos com essa tecnologia que você faz em dois dias por dois, três mil reais, tranquilamente. Dez mil reais? Cara, quem sonhou pra pôr preço no teu trabalho? Se você conseguir convencer um cliente a pagar o que você pede, porque você entrega um serviço diferenciado, tá tudo certo. Não é porque foi feito com inteligência artificial. O que é menos valoroso, o que importa é o trabalho empenhado, ou seja, a qualidade do trabalho gerado que o seu cliente tá comprando. Se você entregar um serviço de primeira feito com inteligência artificial, eu pagaria o valor que fosse. Agora, eu sei fazer, então eu vou economizar. Agora, e você? Sabe fazer? Você vai usar essas tecnologias pra ganhar dinheiro? Ou você vai deixar a tecnologia passar à sua frente, ficar com essa mentalidade que a inteligência artificial vai roubar o meu trabalho? Ela vai roubar, de fato. Mas não é a inteligência artificial que vai roubar o teu trabalho. O que vai roubar o teu trabalho são pessoas que vão usar a inteligência artificial antes de você. E aí que tá o problema. As pessoas estão com medo de perder seu lugar pra inteligência artificial e não tão fazendo nada, não tão se mexendo, não tão levando a sério, não tão querendo aprender sobre tecnologia. E aí o que acontece? Quem está antenado, está aprendendo, está utilizando a tecnologia, vai passar à frente, porque já sabe usar, já sabe se virar, e vai ganhar tempo e muito mais dinheiro. E você tá lá, esperando a água bater na bunda. Cara, guarda pra vida, começa a estudar as tecnologias de inteligência artificial pra você usar isso ao seu favor e não achar que isso vai roubar o teu trabalho. Pelo contrário, vai te ajudar. Vai te ajudar a produzir mais rápido, com mais eficiência, com mais qualidade, com mais segurança. Beleza? Espero que tenham gostado. Esse aqui foi um vídeo sobre, então, as Blueprints, e como elas podem ajudar a gente aqui dentro do ZipWP, tenho certeza que vai ser muito mão na roda pra todo mundo. E não esquece de usar meu link que tá na descrição do vídeo pra adquirir aqui o ZipWP. Assim você vai ajudar o canal aqui, beleza? Obrigado e até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto